Ai, hoje em dia que eu vou invadir a casa do homem Ah, acabei escutando um barulho na porta, deixa eu ver o que é Será que alguém abriu a porta? Eu esqueci a aberta Ai, não sei não, hein Essa porta fica abrindo com o vento Não tem nada de interessante, eu vou lá fora ver o jardim Lá, 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 deixa, deixa, deixa cá Lá, lá, deixa Uhul, eu também, hein, divertindo Ai, filho, mamãe tá fazendo uns cupcakes aqui na cozinha Para de gritar Ah, eu não paro de gritar, que eu sou demais Ninguém vai invadir a nossa casa Ah, mulher, a aninha está na cozinha O que é isso que tem na cozinha, hã? Que barulho foi esse? Amor, aconteceu alguma coisa com você? Deixa eu ver Ai, meu Deus, amor Ai, não, ai, não Eu tô doendo vocês dois, essas duas idiotas Papai e mamãe, o que tá acontecendo na cozinha? Não, 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 não Mamãe, o cupcake tá pronto? Não, não, não Não, 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 não Agora eu vou maturar o bebê-aranha e levar ele para o escritório Tchau, amor Não, não, não Ai, meu Deus do céu O que aconteceu? Ai, que dor de cabeça A Shuki bateu na minha cabeça Ah, e ela raptou o meu filho Ah, não Eu tenho que dar um jeito de correr atrás dela Porque ela, de alguma forma Ela deve estar raptando o meu filho para fazer algum plano maligno Ah, deixa eu pegar minha moto Eu consigo sentir pistas aqui no chão Parece que o chão está todo amassado Ah, e eu... Olha no meu GPS Tem o radar do bebê E ele está bem ali na frente Ela tá com um jato mariposa Meu Deus, eu vou ter que segui-la Eu vou ter que segui-la Shuki, pare agora mesmo Ai, meu Deus Eu não posso bater nesse avião Porque senão ela vai derrubar o meu filho Não, não, não Ai, ai, ai Não, não Ai, ai, ai Ai, ai, volta aqui Não, mas ela vai decolar Eu já sei Eu vou ter que descolar um avião também Eu vou pegar aqui Na verdade eu vou seguir ela de moto mesmo Ai, volta aqui, Shuki Isso que eu tô vendo Shuki O que é isso? Não, 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 não Ai, ela acabou fugindo Eu vou ter que seguir ela Meu Deus Ela vai levar o meu bebê para o iate secreto dela Eu tenho que seguir pela Meu Deus do céu Eu vou seguir pela Broadway aqui Pra eu ver aonde que está esse iate secreto Meu Deus do céu Ela vai bater Ela não pode bater Porque senão ela vai matar meu filho Olha essa perseguição Meu Deus, alucinante Eu não posso perder ela de vista Não, 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 não Ela tá subindo muito alto Ela tá subindo muito alto Deixa eu ver onde tá o helicóptero Cadê? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Meu Deus Meu Deus Parece que ela bateu Ela é muito ruim de roda Ela é muito ruim de roda Ela tá batendo nos prédios Isso é bom porque eu estou até aqui Melhor eu pular de paraquedas Que eu perdi no bolso Não Ela pulou com o meu filho Ai, meu Deus Vai cair Mendei, 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 mendei Caraca Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Que possa Shuki Ai, minha aranha Seu filho vai vir comigo, tá? Não, volta aqui Ai, meu Deus do céu Eu vou seguir ele Ai, ela raptou meu filho E agora é uma perseguição de carro Muito maluca Ai, deixa eu chegar aqui Vai, vai Ela vai Não, não, não Salto único, não Ainda bem que ela não pulou Ah Meu Deus do céu Ai, ela é muito maluca Eu vou seguir ela até o final Volta aqui com o meu bebê Não Ai, meu Deus do céu Ela vai meter a fuga em mim Ela vai meter a fuga em mim Pronto, para de chorar Pronto, pronto Papai, me ajuda, papai Pela boca, garoto Ai, meu Deus Filho, papai já vai te ajudar Ela está indo até o pier Não, ela não vai ser maluca De se jogar no mar E ir diretamente para o iate dela Ai, bebê Não, 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 não Ai, bebê Você sabe nadar? Não, não, não Volta aqui Não, o meu filho não sabe nadar Não, não, não Volta aqui, filho Ai, não, 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 não Não, 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 não faça isso Não Ai, meu Deus Ai, minha aranha Por essa aqui você não esperava Ela pegou o barco O carro que anda na água E ela vai levar o meu filho Diretamente para aquele iate Eu terei que investigá-lo E invadir aquele iate Para poder capturar novamente o meu filho Para isso eu vou pegar um barquinho Que tem aqui do lado Porque eu não posso usar as teias Porque como que uma aranha vai usar teia de aranha Num lugar que não tem prédios para ele escalar Agora eu vou descer daqui E pegar o meu barquinho Consegui um jet ski E agora eu vou invadir o navio dela O iate da Shihuki Para ver o que ela está fazendo com o meu filho Pronto, pronto Eu cheguei perto agora Eu só preciso achar um compartimento Para onde eu consiga subir nesse iate Aqui, a parte de trás Mas espera aí Agora você está preso, bebê maldito Aqui, ó Seu otário, seu tronso Ela prendeu meu filho Deixa eu descer aqui Deixa eu descer daqui Eu tenho que salvar o meu filho de uma vez por todas Que ela quer fazer um experimento com ele Agora eu vou fazer um experimento com você Para eu poder virar mulher Hulk-aranha Não, não, não Eu vou conseguir soltar a teia Deixa eu ver Eu invadi o iate dela Mano, que iate gigantesco Como que ela conseguiu comprar isso? Eu tenho muito dinheiro Espera aí Ela está enganando aquela mulher Meu Deus Que bagunça é essa? O bebê-aranha está preso Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver Eu tenho que chegar por trás dela Para acabar de uma vez por todas E ela não vai me ver Ela não vai me ver Agora eu vou usar a minha mega arma Mas antes Eu vou comer essas frutas da casa dela Porque ela comeu todos os cupcakes lá de casa E eu não gostei nada disso Ah, que deliciosos Ai, deixa eu ver aqui Se alguém pegou as frutas envenenadas Ai, deixa eu ver Fruta envenenada Ai, mas eu sou muito burro mesmo Eu já sei Vou pegar a Big Berda Para acabar de uma vez por todas com ela Filho, 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 filho Filho, papai está aqui Papai está aqui, filho Ai, não Ai, eu entrei na jaula do meu filho Filho, você tem que sair daqui Ai, papai Ai, eu vou correr a traga de Shusky Vem aqui, Shusky Vem aqui que eu vou te acabar Eu conto de uma vez por todas com a Big Berda Toma Ai, a mega batalha da Big Berda E por último A hiper arma do meu amigo Sonic Para acabar com você Em 3, 2, 1 Não, uma granada Ai, Deus, cuidado, filho Ai, ela acabou com o meu filho Com essa granada maldita Ai, Shusky, você me... Ai, corre Ai, ai Ai, eu já sei Agora eu vou usar a minha arminha de choque Para levantar novamente o meu filho E a gente fugir daqui Filhão, filhão Na verdade eu vou te pegar no colo Vem aqui, filho Abraça o papai aqui Vai, vai Filhão Fabio, levanta, 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 levanta Pronto, filho Ha Ela te prendeu Ela queria te fazer um plano maléfico com você E agora a gente pode ir embora daqui Ela sumiu Ela vai ter um novo plano contra a gente Mas a gente tem que vir aqui, ó Vem no jet ski do papai Que a gente vai meter o pé Tá bom, papai O nome foi a mulher nunca Na boca do papai A gente pode ir embora, papai Isso, filho Isso, filho Ai, o jet ski do papai está muito longe Papai, não sei nadar, papai Não sei nadar, não Pronto, sobe no barco, papai Isso, bebê Senta aí Yes Mais uma vez o mundo foi salvo E nós vamos fugir daqui, bebê Eu espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal, galera Para essa aventura sensacional Tchau, tchau